E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo e nesse vídeo vincerão vocês a como fazer a instalação do Opine no seu Forge na versão 1.19.3. Bom, não vou enrolar vocês e vamos lá pro nosso vídeo. Bom, primeiramente, antes, né, aquela propaganda marota do maior grupo de configurações e criações é o ZC. Link na descrição, se você quiser tirar dúvidas sobre configurações e outras coisas, link no Discord vai ficar na descrição. E também, se você do outro lado tá procurando e precisa hospedagem, eu aconselho vocês a XMX, link também vai ficar na descrição. Bom, passar todas as informações, vamos lá pro nosso vídeo. Primeiramente, é necessário que você tenha o Java instalado no seu computador. Zap, como eu sei se meu Java tá instalado no meu computador? É simples, vem aqui no Windows, coloca Painel, Painel de Controle, você vem aqui em Desinstalar um Programa e procura qual é o Java que tá aqui. Nesse meu caso, o Java é o Java 8. Se não tiver nenhum Java, você vai vir nesse fórum, vem aqui em Histórico e você vai fazer a instalação do Java 8. Se por acaso a versão que a gente foi executar aqui, no caso a versão 1.19.3, não funcionar, a gente vai instalar o Java 17 ou o Java 18, beleza? Bom, vamos utilizar esse Java, tá? E lembrando que se você já tiver com o Java instalado, não é necessariamente você precisa baixar essa nova versão que a gente tá utilizando. Bom, agora vamos dar Skip, ele vai fazer aqui o Download, vamos clicar, bom, ele apareceu então, o Java 8 ele funciona. E aqui a gente vai apertar OK e vamos esperar fazer toda a instalação. Então, né, depende do seu computador, pode sim ou não demorar. Ok, depois de ter feito a instalação, vamos apertar OK, beleza? E agora vamos aqui no Optifine, vamos clicar aqui em Download, vamos clicar na versão 1.19.3, vamos clicar em Mais, e aqui vai ter algumas opções. Para vocês terem ideia, existe a versão desatualizada e a mais atualizada. A gente sempre pega essa versão que é a mais utilizada, que tem compatibilidade com o Foge. Clicamos aqui para fazer o Download, feito isso, a gente dá um Windows mais R ou a gente coloca Executar. Colocamos porcentagem app data porcentagem, aplicamos OK, vamos a nossa .minecraft e aqui a gente vai procurar a pasta mods e vamos arrastar o arquivo que a gente fez o download. Bom, vou arrastar o arquivo que a gente fez o download para a nossa pasta e pronto, feito isso já está funcionando. Agora a gente vai colocar Minecraft, e aqui no Minecraft a gente vai procurar o Foge que a gente fez a instalação. Por padrão, o Foge já vem na primeira página inicial, mas caso não apareça, provavelmente vai estar nesse cantinho aqui. Você vem em Instalação, vem em Novo e aqui você vai colocar o nome Foge, beleza? Aqui vai ter todos os Foge, nesse caso a gente vai utilizar na versão 1.19.3, você vem em Criar e aqui vai aparecer. Vamos jogar, beleza? E vamos entrar aqui no Foge. Quando eu entrar eu volto com o vídeo. OK, bom, para a gente saber se o Foge foi instalado é só a gente clicar em Opções, vem em Vídeo e Programa e aqui Textura já está aqui funcionando, né? O Optifine, né? Aqui praticamente a gente consegue fazer as configurações. Bom, esse aqui foi o vídeo, tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva-se no canal, não esqueça de avaliar, se possível comentar. E, né, se você está com dúvidas sobre configurações, entra lá no nosso grupo do Discord. Se você está procurando alguma empresa de hospedagem, aconselho vocês a XMX. Link na descrição. Finalizando aqui. Até mais. Tchau.